E diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Coisa linda, né? Essa é uma verdade pra mim e pra sua vida. Eu sei que muitas vezes a gente sente até os nossos ossos fracos, a gente sente a nossa alma seca, parece mesmo que a gente está atravessando um grande e infinito deserto, mas olha o que essa palavra diz. Ele cuida, ele ama, ele te fortalece, ele te dá calmaria, ele mata a sede. Deus é Deus. Confie, entregue e descanse nessa verdade. Eu não sei qual a relação que você tem com o seu pai, às vezes a gente tem um pai muito amoroso e é fácil entender quão Deus é amoroso, porque ele é a fonte de todo amor. Mas talvez você não tenha tido esse privilégio e aí pense assim, puxa, eu não conheço esse amor de pai. O convite de Deus hoje é, vem conhecer. Estou de braços abertos te esperando. Entrega, descansa nele. Ele é um pai maravilhoso que te acolhe e que cuida de você em detalhes.